Era uma vez Contaram-me a mim Amigos talvez Quando o amor se fez De repente assim Algo que mudou Pouco e devagar Ambos a tremer Quase sem saber Pela e monstro amar Sempre foi assim Sempre assim será Sempre tudo igual Tão certo e real Como o sol nasceu Era uma vez A canção de amor Que bom aprender Os seus erros Ver tentar ser melhor Certo como o sol Certo como o sol Bela e monstro amar Era uma vez Música se fez Bela e monstro amar Música 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 Música